Passagena Conheci um grande amor Na linda anja Desejei te conquistar Fiquei afir Você é luz e poder É energia Transformou a minha vida Em poesia Xambo Xambo Galera do Yoha, é Rarion, 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 rarion Barra de Vajiva, Vajamô Rarião, 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 rarião Vajamá, Vajamá Os deuses abençoaram o nosso amor Meditando em você Que coisa linda, num portão luminoso Te encontrei, naquele grande clarão Te amei, Vajamô Galera do camarote, é Rarião, rarião, rarião Marra de Vajiva,십ação Rarião, 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 hariaão Tamás vajá Tamás vajá Rarião, 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 rarião Marra de Vajíba, capó Rarião, 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 rarião Namás vajá Entre mantras e beijos E sensos misturando o nosso cheiro De amor Hari, 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 oh Hari, 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 oh Shiba! Na naxivara Fui eu! Hari, 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 oh Hari, 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 oh Shiba! Na naxivara Fui eu! Hari, hari, oh Fui eu! Fui eu! Fui eu! Fui eu! Fui eu! Hari, hari, oh Fui eu! 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 Obrigado.